Vim de lá, da Coab Leopoldina, minha Leopoldina, faz meu coração pulsar A massa canta, firma o samba, bate no peito e diz Eu sou feliz porque eu sou Imperatriz É o samba dos ruis, direto da mente da Coab Leopoldina Chegou a rainha da Zona Norte Eu é Roçalã Eu é Roçalã O louro quem ordenou a criação Eu é babá Oxalá, abençoou a plantação Raízes cultivadas na sabana Replendendo a beleza de Oxum e Emajá Sagrado Sagrado Em solo fértil germinou Uou-ou-ou-ou Especiaria pelas mãos de Ayá Oferta Oferta na banca do Mercado De lá pra cá De lá pra cá Nos tumbeiros da escravidão Acalentou a nobreza no mar No mar Divino é o ato de amor Cato o lado do ouro e do iaô Tão bom é soar Pro rito ao começar É a mecânica do meu ilê de fé Deporto os orixás Preparo o fruto e abacê A negra A negra é quem pode colher Tão bom é soar Na Leopoldina É a mecânica do meu ilê de fé Filho de santo Tem feitura pra saudar No meu congá Vai coroar Os fios da história Os fios da história Na cor da noite Reluziu E batalhou contra leões Protesto pela real liberdade Seguindo Seguindo dinastias Transformou Mitologias Tranças de glória No novo mundo É saúde e beleza Mas que é a prima Da evolução Que revoluciona As mudas da vida Nos palcos carrega A nossa tradição Imperatriz Um grande perto O preto da comunidade Tomar sua voz A época Laranja é a cor Da felicidade A cor da felicidade Imperatriz É dona da costoa Amor maior Da Leopoldina No coro do povo Um grito de axé A zona norte É forte e feito carité Imperatriz É dona da costoa Amor maior Da Leopoldina No coro do povo Um grito de axé A zona norte A zona norte A porte e feito carité Um grito de axé Ea A zona Arruma Forret A bandeja Chelo e babá, hoje ela abençoou a plantação Caízes cultivadas na sabana, refletindo a beleza de Oxum e Emanjá Sacrado, e o sol no pé não germinou Especiarias pelas mãos de Ayá, oferta na banca do mercador De lá pra cá, os cumeiros da escravidão Acalentou a nobreza no mar Divino é o ato de amor, está no lado do Orizão Não vou resolar, pro rito ao começar É a mecânica do meu dinheiro de pé Enquanto os orixás preparo pro Tiavacé A negra quem pode colher Esqueça tudo, na leopoldina É a mecânica do meu dinheiro de pé Filho de santo, tem feitura pra saudar O meu pobre, vamos embora Nos fios da história, na cor da noite Reluziu e batalhou contra leões Protesto pela real liberdade Segundo dinastias, transformou Mitologias pra sagitória No novo mundo é saúde e beleza Matéria-prima da evolução Que revoluciona as mudas da vida Nos corpos carrega a nossa tradição Imperatriz O mar de vento branco da comunidade Acredite, acredite, amarela Laranje é a cor da felicidade A cor da felicidade Imperatriz é a cor da coroa Amor maior Na leopoldina, no foro do povo Um grito de axé A zona norte é forte e feio do carité Imperatriz é a cor da coroa Amor maior Na leopoldina, no foro do povo Um grito de axé A zona norte é forte e feio do carité A zona norte é forte e feio do carité A zona norte é forte e feio do carité